Olá boa tarde amigos e amigas boa tarde Marcão estou assistindo sua live aí agora eu pedi essa explicação do fogão mas venha bem eu tô com um modelo aqui ó esse esse fogão aqui o atual esse fogão aqui a gente consegue fazer a regulagem dele é tendo acesso aqui essa esse setor a gente consegue fazer a regulagem com a chave de fenda para mais ou para menos entendeu mas aquele fogão o blastemp aquele a linha inox né prata será como é o as câmaras já vem regulada de fábrica e daí a gente não consegue fazer essa regulagem entendeu então na verdade quando acontece esse problema aí de chama de fumação chama alta que fica fumação né que a chama fica amarela o pipocando que a chama fica baixa pressão diminui é os injetores né que tem que fazer essa troca então minha pergunta é é justamente essa daí se você já claro com certeza já pegou algum fogão desse tipo daí é com esses injetores esses câmeras de ar mais nova que a gente não consegue fazer regulagem né subir fechar ou abrir mais né você até falou aí que algumas câmeras de ar faz a abertura na lateral para aumentar a oxigenação para aumentar essa chama tudo bem ali mas a questão é que esses fogão blastemp o fogão blastemp consul eletrolux as marcas mais mais nova ele já vem com a regulagem fixa de de fábrica e nesse caso aí o injetor que muita verde libera aí para ter fazer a troca deles e não fica a dica aí marcão é assim poder me responder aí eu agradeço com mais precisão aí nessa questão em breve eu tô com um para arrumar que é do lado de casa mesmo eu tô com esse aqui que eu vou ajeitar o forno só isso aqui é mole moleza fácil desarmar ali fazer a limpeza eu já olhei o termopar não tá recebendo o mensagem na temperatura não tá pegando nele então o pimento do aro ali do da palma do gás não tá chegando eu vou fazer a desobstrução total e aí eu fiz um teste quando eu peguei um isqueiro e esquentei o termopar e quando eu liguei a chama aí pegou só que como a chama tá o forno tá todo obstruído enferrujado tem que fazer uma limpeza na tubulação do forno completo valeu marcão um abraço e aí